Conta que isso é uma carretilha elétrica, você vai passar a linha no passante, amarrou no passador da vara e está aqui na carretilha, vamos lá, pega aqui a linha, o nylon, passa por baixo, passa por baixo do multifilamento, passa ele aqui, passa por cima, volta, por cima e volta, por cima, volta, por cima, volta, não deixa a linha muito esticada não, muito dura, se não fica pior, deixa um pouquinho de folga, passa por cima, volta, passa por cima, volta, estica, olha lá a linha, o multifilamento, trançando em volta do nylon, sem maquininha, sem nada, passou, passou, puxa, lembra o que eu falei, não deixa muito apertado, se não é pior, por cima, por cima, e puxa, por cima, por cima, e volta por cima, olha, fica essa laçadinha, você vai puxadinha, você vai puxando, está lá, em volta do nylon, entendeu? Ó, de novo, ó, de novo, por cima, por cima, puxa, tá vendo aqui? E até o líder, ó, que é por cima, por cima, puxa, ó, por cima, por cima, puxa, ó, você estica, só estica aqui, o nylon, ó, ele já trança, ó, passa por cima do multe aqui, e, de novo, por cima do multe lá, fica uma volta, ó, estica, laçou, por cima, por cima, estica, laçou, esse tanto de linha aqui, ó, de trançado, já é o suficiente, quer fazer mais 30 vezes? Faz, problema seu, não tem problema nenhum. Agora, agora, vamos cortar a linha aqui, ó, que está no passador, agora, qual é a história, ó, vira a ponta, você está amarrando, você vira em direção a carretilha, ó, está vendo aqui? A linha está aqui, ó, agora, você vai dar uma volta, em volta das duas linhas, ó, e, e vem, e puxa, ó, viu? Aperta um pouquinho aqui, ó, de novo, ó, por cima, está aqui, o multe, e a ponta do líder, ó, aqui, ó, amarra aqui, ó, dá uma volta, e aperta, volta, e aperta, segura os dois multe aqui, ó, dá, segura os dois juntos, ó, e dá uma puxada aqui, ó, para apertar mais, tá vendo? Ó, dá uma apertada, de novo, ó, você está com a vara no colo do barco, ou bota a vara no suporte, qualquer coisa, ó, está vendo aqui? Puxou, ó, fica laçadinha, vem puxando, ela corre, está lá de novo, aperta um pouquinho, puxa aqui a laçadinha, corta, corre de novo, ó, aí, apertou, puxa aqui. Vamos dar mais uma apertada. Agora, segura o nylon aqui, o líder, está aqui, e aqui está o multe que vem da carretilha, ó, vamos segurar aqui, vamos dar uma apertada, ó, uma puxada, para ver se está firme ali. Ok? Ó como ficou o nó até agora, o trançado em volta do nylon, está vendo? Agora aqui, ó, eu finalizo o seguinte termo, ó, vou dando nó, como se fosse nó cego, no multe que vem da carretilha, ó. Está vendo aqui? Está vendo que é um nó, como se fosse um nó cego, ó, ó. Puxei, apertei, de novo. Faz isso, meia dúzia de vezes, tá? Aqui, ó. Dois. Dois. E seis. Olha como ficou isso aqui até agora, ó, está vendo? Ó. Agora vamos cortar e queimar as pontas. No barco, se você não tiver um isqueiro maçarico, não adianta que vai ser muito difícil você conseguir queimar o isqueiro normal por causa do vento, ó. E aqui, ó, corta aqui, cortamos o multe, agora vamos cortar o pedacinho do líder, ó. Cortamos. Agora você pega o isqueiro maçarico, a técnica aqui é o seguinte, ó, encosta esse dedo no isqueiro, para você manter ele no lugar. Vamos queimar primeiro o multe, a pontinha do multifilamento, está vendo ela aqui, ó. Eu vou acender o isqueiro e vou chegar com a linha perto da chama, ó. Está aqui o dedo apoiando, ó. Aí eu vou acender, aí eu vou chegando, ó. E vou chegando, encostando perto, vai derretendo, ó, parou. Queimou aqui, agora vamos queimar o nylon, a pontinha do nylon, dá aquele carocinho, aquele arremate no nylon. Tá aí o nó, ó, como que ele fica, ó. Olha aqui como ele ficou, em volta do multe, em volta do multe, em volta do nylon, ó. Não sai. Olha, esses nós, esses líderes assim, para pinchar, são bem ruins, tá? Porque esse nó vai batendo no passador e pode se desfazer. Eu uso muito para elétrica ou para gig. Para gig eu uso bastante e para elétrica, nas elétricas também. Na elétrica eu uso linha nylon 100. E para gig, né, para slow gig, eu uso flúor carbono. Ou quando não tem, eu uso nylon mesmo, normal. Espero que a dica ajude a todos. Um abraço.